Fala, velho! De novo, começando aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Gorgonoide. Estou aqui tomando um Monster de maçã verde, que é muito bom. Gostaria muito que a Monster me patrocinasse. Mas no vídeo de hoje, cara, o que eu vou fazer? Hoje a gente mudou pra casa. E a gente foi o primeiro dia que a gente dormiu na casa, a Luísa e eu. E é muito estranho, então a casa já tá com sofá, já tá com o móvel lá pra televisão, já tá com mesa. Eu levei a cama do meu quarto pra casa. O banheiro já tá prontinho, com box, com tudo. Enfim, vou mostrar pra vocês como é que tá tudo, com detalhes agora. Espero que vocês gostem, muita gente fica perguntando. E é isso, cara. Se você gosta desse tema de vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Cara, eu tô muito ansioso. Cara, vou lá na casa, eu converso mais com vocês. Vou acabar meu card aqui. E agora, finalmente, eu vou conseguir ter cabeça pra voltar a treinar também. Então, o meu shape está vergonhoso. Mas, agora vai tudo meio que se encaixando de novo. Enfim, é isso aí. Vou terminar o card aqui e vou mostrar pra vocês como é que tá a casa lá. Mano, eu já tô puta aqui já. Eu gravei o vídeo inteiro. Vou explicar o motivo de eu tá puta pra vocês ali agora, que tá ali dentro da casa. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês como é que tá a casa aqui agora. Mano, agora já é, pra vocês terem ideia, meio-dia e vinte. Já era pra esse vídeo estar no ar. Só pra vocês terem noção do tempo que eu perdi aqui. Esse primeiro take eu fiz no card em jejum. Aí, vocês vão entender agora. Vou chegando ali, vocês vão entender. Mas, enfim, já vou mostrando na casa aqui como é que tá pra vocês. E agora sim, tem tudo aí pra uma pessoa morar. Vai tá aqui. Meu sogro replantou a grama aqui. Tô cuidando dela agora, né? Ela ainda tá meio morta. Não sei se vai voltar, mas eu acho que não vai. Mas aí tem que trocar só aquele pedaço lá. Aqui não morreu. Porque aqui não ficou carne de cimento. Mas aqui que era o lugar que tava pior. Mas já replantamos. Aí já tá com piso na garagem. Pode só rejuntar. Aquelas pedras pretas ali, ó. Vai dar acabamento aqui, ó. Em volta. E aqui tudo pra proteger o porcelanato, né? O carro vai entrar aqui. E vai dar acabamento. Tá vendo? Já coloquei os alisar tudo, ó. Tem uma telinha ali anti-mosquito. Pra não entrar no quadaliz. Aí, ó. Agora sim tá tudo pronto, ó. Como é que a escada ficou top, ó. Esse corrimão que foi eu que fiz. Na verdade, essa escada que foi toda eu que fiz, né, gente? A madeireira só entregou pra mim os... Os... Os pranchão aqui dos degraus. Pronto, né? Eu lixei e tal. Dei acabamento, invenizei. Mas o projeto da escada, eu mandei cortar tudo a laser lá no lugar onde aqui eu... Fabrico móveis. Ó. Fabrico as máquinas de academia, né? Quando tem que fazer corte a laser. Então é tudo padronizado. Tudo filezinho. Fizemos uma emenda aqui, nem dá pra ver. Aí tudo que é metálico aqui em casa, eu tô deixando preto fosco. Aqui tem um vidro, né? Vocês devem estar vendo. Óbvio que o vidro eu mandei fazer, mas a escada em si, né? Fui comprando as partes e eu mesmo fiz tudo. Mano, uma escada dessa aqui, se fosse comprada pronta, eu acho que ela deveria custar uns... uns 15 a 20 mil reais. Eu não gastei... Eu gastei uns 7, 8 mil reais essa escada aqui inteira com esse vidro, com tudo que tá aqui, pra vocês terem noção. Aí, ó. A mesa que a gente comprou, essa cor aqui vai combinar quando o móvel da cozinha ficar pronto, que é a mesma cor, esse cinza aqui. É... Cara, aqui é o sofá, o tamanho de sofá, velho. Sofá Zauro. Ó, ali a televisão, eu já instalei tudo, eu não deixei nenhum cabo aparecendo. Eu não tava usando mais essa JBL aqui, que a bateria dela tá viciada, mas é aqui que eu fiz, acabei de conectar lá na televisão, dá certo. E aqui, como vocês podem ver, não tem fio nenhum entre a televisão e nada que tá aqui, porque, ó, fiz tudo aqui embutido, e essa gaveta que vai ficar só por conta disso. E, ó, não sou pose igual o David Jones, eu realmente sou fã de Resident Evil. Ó, Resident Evil 3, 6, 5, 4, 2, 2 Revelations. Enfim, eu amo Resident Evil, meu jogo favorito. Então, acabou de sair o remake do 4, vou dar um jeito de comprar, nem que seja boletado, e ele eu vou jogar. A única coisa que eu jogo, velho, do Playstation é isso, e no computador, quem sabe, eu jogo Age. Aqui, ó, as luzinhas aqui já tá tudo funcionando, ó, as pedrinhas já estão envernizadas, bonitona, tá vendo, falta só, agora, acentuou essa pedra aqui, né, falta só dar esse acabamento aqui, mas também ficou bem mais bonito, no ângulo que não dá pra ver a parte feia, lá, tá vendo, a pedra parece que tá entrando dentro do teto, e aqui também deu acabamento, tá vendo, aqui tem um ledzinho aqui embaixo, coloquei essas luzinhas aqui, tá vendo, cozinha tá aí, praticamente pronto, né, falta só os móveis aqui embaixo, coloquei isso aqui, porque, pra ter certeza que não tem como isso aqui ceder, porque apesar de que eu fixei tudo aqui embaixo, isso aqui é uma segurança a mais, quando colocar os móveis, não vai precisar disso aqui mais, e o motivo da minha raiva, do meu ódio, é isso aqui, eu comprei o iPhone 14 Pro, então os vídeos aqui vai melhorar mais ainda, e aí, cara, vou explicar pra vocês, mas antes disso, vamos ao Merchan, aqui ó, loja confiável, preço muito bom, no Instagram deles aqui ó, vou deixar o link aí também ó, tem as tabelas de preço, e o mais legal deles, cara, é que eles trabalham com iPhone também semi novo, então você consegue comprar um iPhone 10, iPhone 11 aí, num preço bem melhor, se você não faz questão de comprar um iPhone novo, por exemplo, o 11 Pro, mano, é top de linha, e lá no Instagram deles, tá bem mais barato, e aí cara, vou explicar pra vocês agora o que aconteceu, esse aqui é o iPhone 14 Pro, esse aqui é o meu, 13 Pro, e aí, pra quem sabe, né, eu gosto dos produtos da Apple, tem o reloginho do arco-íro, uso AirPods, e eles tem todos os acessórios lá, e o preço dos caras é bom pra caramba, e é de confiança, entregou aqui em Timote, entrega em qualquer lugar, agora eu vou explicar o que aconteceu aqui, e por que eu perdi tudo, foi o seguinte, cara, eu fui lá fazer o negócio do eSIM, né, que é pra você, é, colocar o chip virtual, que no iPhone 14 Pro, não é chip mais de enfiar, é virtual, aí beleza, eu tava transferindo todos aqui, tudo já tá basicamente nesse iPhone aqui, só que quando eu tava fazendo meu card lá, os vídeos ficam gigantes, né, vídeo de 3, 4 minutos com essa qualidade que eu tava gravando aqui, fica absurdo, então, não tinha dado tempo ainda de ir pra nuvem, aí o que que eu fiz, eu comecei a usar esse celular aqui, fui transferindo os aplicativos, WhatsApp, Instagram, YouTube, YouTube Studio, que é a parte que faz edição e tal, não sei o que, e aí cara, na hora eu vi esse aplicativo do banco, tudo já tava redondinho, falei, caralho, vou limpar o iPhone então, porque, o cara pegou o meu iPhone na troca, então, eu vou enviar meu iPhone pra ele, aí eu limpei, quando deu, menos de 10 minutos, cara, que eu limpei o iPhone, eu falei, caralho, cadê meus vídeos, ou seja, esse vídeo de um minuto e pouco aí, que foi a introdução, é o único que restou, então, o restante tudo sumiu, porque eu apaguei o iPhone, e o vídeo ainda não tinha dado tempo de ir pra nuvem, beleza, então agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá em cima, ah, tem mais uma coisa pra mostrar pra vocês aqui embaixo, é isso aqui, o próprio Valdemar Guimarães, me mandou o livro dele, mano, Valdemar Guimarães, quando eu fiz aquele vídeo, de, sobre a elevação pélvica lá, do professor, do médico, Paulo Gentil, é, ele conseguiu meu WhatsApp, com certeza com alguém da Growth, porque ele também é Team Growth, usa o cupom Go, e aí, cara, ele conseguiu meu WhatsApp, mandou um monte de mensagem me elogiando, o áudio e tudo, fiquei feliz pra caramba, e ele falou que queria meu endereço, que ia me mandar um presente, e aí, cara, ele mandou pra mim, esse livro aqui, que é, o MIT, que ó, o livro, cara, parece ser muito bom, vou ler ele todo, e olha que massa, cara, ele mandou uma mensagem pra mim, Marco Antônio Gorgonoide, é, espero que aproveite a leitura, e continue um, não sei o que que é isso aqui não, mas continue um itinho, não entendi, se é lida de médico dele aqui não, mas enfim, feliz pra caramba, né, velho, porque, ser reconhecido pelo, maior especialista em treinamento do Brasil, é uma coisa que não tem preço, e aqui vocês podem ver, tem uma grávida, no seu sofá novo, tem, quantos meses você não aparece no canal? Nossa, desde que a gente noivou, eu acho, é, tem muito tempo, enfim, tá gostando, a casa tá aprovada, querida? Claro, é muito lindo, eu vou mostrar pra vocês, é, o quarto ainda não tá pronto, mas, tem uma cama, um monte de coisa jogada no chão, mas aqui ficou o filé, o banheiro, o box até o teto, cara, ficou muito top, vou explicar pra vocês, porque também, aqui ó, coloquei essas lâmpadas aqui, porque colocar só esse LED, mano, não resolve, só esse LED é uma bosta, é só enfeite, tá? Se você for colocar na sua casa, algum dia, esse LED aí em volta, saiba que é só enfeite, tá vendo? Mas, aí eu, como lá na minha casa, eu já tinha errado, aí eu coloquei duas lâmpadas ali, pra acender junto, aí realmente fica, quando eu tiver shapeado de novo, quando eu tiver shape de novo, aí as fotos aqui, vão ficar top, imagina, com a argonote shapeado de novo, mas agora não tem shape não, LED desenhar atrás, e o box até o teto, cara, cara, vai por mim, eu quis colocar só por estética, porque eu achei que ia ficar da hora, mas sabe o que aconteceu? Quando eu fui tomar banho ali, eu percebi que o chuveiro tava quente pra caramba, mas é porque o lugar fica abafado, aí, ou seja, eu coloquei o chuveiro quase que no mínimo, e a água tava muito quente, cara, tipo assim, muito quente, já era uma temperatura boa, que eu tô querendo dizer, e lá em casa, enquanto eu tinha que colocar o chuveiro o mais quente possível, ainda fechar um pouquinho do fluxo de água, pra água ficar do jeito que eu gosto, aqui, cara, eu abro o chuveiro no máximo, ou seja, a água no máximo, e a temperatura dele tá a menos da metade, a temperatura da água já fica muito boa, porque ali dentro fica tipo uma sauna, então sem querer, eu acho que eu vou economizar muita energia, energia elétrica, então, se um dia você for fazer isso na sua casa, eu depois eu falo se realmente vai dar resultado, em questão de consumo de energia, porque eu fiquei surpreso, e aqui em cima eu vou mostrar pra vocês como é que tá o estúdio, ó, essa aqui é a vista lá de baixo, eu tenho que mostrar pra vocês uma coisa nesse luz aqui, muito interessante, e aqui, peguei o móvel que ficava lá no meu quarto, vou colocar ele aqui pelo menos por enquanto, não sei se vai ser definitivo, que eu vou colocar o frigobar ali, aqui vai ter meu mesão, que chega segunda-feira, mano, na mesa de quatro metros, vocês não estão entendendo o tamanho dessa mesa, antes de fazer uns ajustes aqui, pra esse trem encaixar aqui, por causa do rodapé, então, eu mesmo fiz, aqui vai ter aquela cortinona verde, pra fazer aquele fundo especial, agora eu tenho duas câmeras top, esse ar-condicionado aqui, realmente dá conta de esfriar a casa inteira, já testei, e aqui fora, olha que top, deixa eu apagar essa luz aqui, que é o quartinho de bagunça, mas aqui eu vou colocar um mictório aqui, pelo menos, pra quando fizer churrasco aqui, os homens poderem usar, mas olha como é que aqui agora já tá bonito, pode só rejuntar o chão, mas olha como é que tá bonito, olha a visão, só matagal de primeira qualidade, já tá tudo pintadinho, já colocou esse granito aqui, lembra que eu falei nos vídeos pra trás, pra quem assistiu, que agora já tá com granito aqui tudo, aí em breve vou colocar os vidros aqui também, as janelas, não vai ter aquele trilho aqui, pra poder escorar aqui, é muito bom, aqui é o frigobol, tô deixando aqui descongelando, olha o resto ali dos GHs, que nunca foram usados, tá descongelando aqui, aqui vai ter uma churrasqueira, uma pia pro churrasco, fica mais fácil, aqui um fogãozinho, que só de duas bocas foi pra ter, e agora falta só colocar o alisar, em volta dessa porta aqui, dessa aí aqui fora, pra se começar a aprontar o teto, como é que ficou da hora, falta só colocar o beral aqui, tá vendo, pra sumir essa parte da telha aqui, deixa eu ver se aqui do lado, já tem alguma coisa pronta, tá vendo ali ó, como é que vai ficar, olha ali, que da hora, fica bonitão ó, quando ficar tudo pronto, não vai aparecer essa telha aqui, de lugar nenhum, e aqui tá muito fresco, tá, pra quem tava curioso, aqui tá cheio de camada de isopor em cima, pra dar isolamento térmico, e acústico, então ficou top, e agora eu vou mostrar pra você, uma curiosidade, sobre esse lustre aqui, presta atenção, que doideira ó, ó, você olha pra esse lustre aqui, pensa assim, nossa, é tudo aleatório, ficou da hora assim, as lâmpadas, tudo de maneira aleatória, mas tem a mensagem subliminar aqui, dos iluminati, quando você olha ele 100% de baixo, olha o alinhamento interplanetário, tudo simétrico, perfeito, olha que doideira, você olha assim, tudo aleatório, você olha aqui, doideira, gostou do alinhamento planetário? Nem sabe o que eu tô falando, e mudando de assunto agora, esse vídeo era pra ser um vídeo fluido, que eu fiquei igual, falei várias horas fazendo ele, pra ficar da hora, mas enfim, vou mostrar pra vocês aí, agora vocês estão assistindo, talvez ouvindo minha voz, o físico, né, do Otávio, que tá subindo hoje, esse vídeo aí, foi quarta-feira, que ele foi gravado, de manhã, antes de ele viajar pra BH, tá competindo hoje, tá estreando, na, na NPC, ele tá felizão aqui, que ele já, já subiu nas prévias, né, colocaram ele no centro do palco, não tirou ele, hora nenhuma, mano, a posição dele, clássica favorita, tá igual uma estátua, aí ele tava flat, tava, ele tá bem seco, vocês podem ver na pose de costas, aí quando ele puxa, mano, fibrando tudo, e a finalização dele, cara, tá no meu grupo do Telegram, tá, a planilha dele completa, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, só explicando, sobre finalização de atleta, tem a planilha com tudo que ele comeu, tudo que ele treinou, tudo que ele comeu de sal, tudo que ele bebeu de água, cara, ninguém disponibiliza isso de graça, tá lá, tá, pesquisa no Google assim, Telegram Gorgonoid, ou então, t.me barra Gorgonoid, se você tem um aplicativo Telegram, procura lá, Gorgonoid lá dentro, que o que tiver o selinho verificado, porque eu sou verificado no Telegram, vai ser o meu grupo, e lá, depois que esse vídeo que sai, eu vou até repostar, essa planilha, pra vocês verem, e, tem até a quantidade das paradinhas, que ele tá tomando, que ele tomou, tá ligado, o Alexandrolona, não sei o que, as paradas, tudo, dois horas depois, é, acabei de fazer, chegar das compras, primeira compra da casa, aqui ó, o portamara lotado, mano, deu mais de mil reais de compra, mas é a primeira vez, realmente é mais caro assim mesmo, que ele não tem nada, né, mas mano, o Otávio acabou de ganhar, o overall, da Muscle Contest BH, na sua estreia, é esse mesmo galera, conseguimos, óbvio, mérito dele, mas eu tenho participação também, é, vou colocar um trecho que agora, pra vocês ouvirem, é overall, porra, é overall, mano, mais uma vez, os dois, mano, sério, caralho, sério, 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 overall, porra, overall, ainda fui chamado de ser bum mineiro, ainda fui chamado de ser bum mineiro, pelo caramelo, mano, na moral, mano, muito obrigado, que Deus te abençoe, eu já falei, não tem como eu te pagar isso, um dia eu vou poder, se Deus quiser, eu tô muito feliz, obrigado por acreditar no meu sonho, obrigado por caminhar comigo, de verdade mesmo, Deus te abençoe, abençoe a sua família, e é isso aí, véi, meu sonho, e vamos, bora pra frente, mano, bora pra frente, que dá trabalho pra esse pessoal agora, tá aí cara, então, tava falando sobre finalização, acabou que o vídeo teve esse incremento aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, e aí vocês viram, né, o Gorgonoide entende de finalização, na estreia dele na NPC, já chegou ganhando um overall na Classic Physique, chamado até de ser bum mineiro, então é isso, é nós, estamos juntos, e até o próximo vídeo. você tem que se inscrever, ou então assistir, outros vídeos em novo.